oi pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como irei recuperar uma metálica que está bem doente, ela está com problema de caule passa mais nutrientes então ela vai acabar morrendo, vou mostrar para vocês como iremos fazer para recuperá-la bem simples né mas que funciona e vamos também responder as cinco perguntas do pessoal que comentou no último vídeo que a fab postou né essa semana quarta quinta-feira não lembro direito mas vamos responder então cinco perguntas que está lá nos comentários né que a gente não tem tempo de responder lá nós escolhemos cinco que a gente leu meio por cima assim vamos responder aqui nesse vídeo também tá vocês vão ficar então agora com imagens de dois dias atrás que foi quando a gente descobriu o probleminha da planta foi o dia que eu cortei ela também confira as imagens então e bora ao vídeo olha aqui pessoal uma metálica aparentemente bem né tá até bonita olhando assim com a vistoria mais para o fundo a gente vê que o caule já está podreceu né fungos com certeza olha aqui gente olhando por cima ela tá bonita né tá lindona até eu vou tentar recuperar então essa equevelha metálica e vocês vão acompanhar se vai dar certo se vai dar certo ou não bom gente como vocês viram então apodreceu literalmente ó deixa eu mostrar aqui pra vocês acho que dá pra ver ou seja essa planta tá morrendo essa planta tá morrendo por falta de nutriente né ela tá só com a reservinha que ela tem aqui ainda porque aqui não passa mais nada ó nutriente que deveria de passar para a raiz para a planta né não passa mais e agora com a ajuda da fábio então nós não sabe vai cortar vou mostrar eu tô filmando né ela vai cortar para nós aqui um pouquinho menos primeiro vamos o que que a gente faz a gente a gente dá uma verificada aqui ó até onde mais ou menos a gente acha doente aqui tem vestígios da doença ainda ó tá onde está o meu dedo aqui ali a fábio vai cortar vamos olhar vou focar aqui pra vocês dá pra ver que tem ainda né então agora vamos tirar alguma folha pode tirar mais pode tirar mais tentar pra ver aqui mais um pedacinho tá gente nós iríamos perder a planta mesmo então vamos tentar salvar ela né aqui a gente tem uma mudinha então pra facilitar a recuperação da planta a gente vai tirar essa mudinha fora e essa a gente vai enraizar junto e depois nós vamos mostrar tudo pra vocês tá agora a fábio vai por canela ainda tem um pontinho ali ó precisa ser tirado mas tira essa folha e dá uma raspadinha né vamos tentar tirar mais aquela manchinha ali ainda pra nós ter certeza da recuperação da planta tá vamos pôr canela e vamos ver o que vai acontecer tá vendo aí que a fábio tirou mais um uma beiradinha só ali hein porque tem que ficar assim ó bota a canela agora então agora vou deixar uns dois dias fora da terra tá e depois eu vou plantar e nós vamos acompanhando oi gente tudo bem chegando agora aqui no vídeo e vocês viram então aí imagens de dois dias atrás aonde a gente cortou a metálica tratamos ela e agora vamos plantá-la então né pra ver se enraiza o quanto antes mas antes a gente vai responder então cinco perguntas lá do youtube no último vídeo nós escolhemos cinco perguntas aleatórias lá nos comentários e a gente vai responder agora e a primeira pergunta é da Sandra Branca ela perguntou tem sombrite? tenho medo de deixar as minhas na chuva e ontem ainda eu comentava sobre isso com uma amiga que a gente encontrou lá de Porto Alegre a Inês prazer em te conhecer Inês inscrita no canal olha nossos vídeos uma querida muito obrigado pelo carinho e a gente comentava com ela o seguinte o sombrite sombrite a gente usa né a gente vai usar aqui no sul entre os meses de janeiro e fevereiro que é onde o sol é muito forte tá gente ela disse que tem medo de deixar na chuva? é ela perguntou se tem sombrite se tem medo de deixar na chuva assim ó se a darnagem é boa tá não precisa ter medo eu comentava sobre isso também quem tem dois ou três vasos né é fácil de tirar colocar da chuva mas e quem tem cinquenta ou cem que nem nós viciados aí né não tem como tá carregando esse mundaréu de vaso aí pra né protegendo da chuva então então assim ó capricha na drenagem e não precisa ter medo da chuva tá e adaptação ao sol essas nossas não tem proteção em cima essas que a Fábio mostrou então elas foram adaptadas aos poucos ao sol e hoje elas estão no sol tá cadê a participação do Vander essa pergunta foi feita no último vídeo que a Fábio fez sozinha e a Lorena Aparecida lembrou de mim muito obrigado Lorena pelo menos alguém lembrou né ah que exagero muito obrigado Lorena por lembrar de mim tá eu não tava em casa e a Fábio resolveu gravar aquele vídeo então porque foi a pedido do pessoal lá no Instagram isso e eu não tava em casa então ela fez ela se virou sozinha né e o pessoal gostou bastante então sinal que aprovou o vídeo dela né vamos a próxima pergunta então que é a Deise Machado Lindas Suculentas qual o nome da suculenta pendente que está na caixa de ferramentas no lado direito você não falou o nome dela então qual o nome Valer bom os sedums que estão naquela caixa ali é o seguinte né a esquerda a gente tem o sedum obeso e bem no centro aí como vocês estão vendo na imagem agora é sedum nos balmerianos e a direita ali vocês estão vendo um sedum bem miudinho que a gente usa bastante em vasos pendentes ou de complemento né é aquele sedum coringa assim que a gente usa em todos os vasos aí para complementar o... Ah sim, em qualquer vaso ele aparece até sozinho isso uns chamam de dasifilon né mas vamos deixar assim sedum miudinho aí nós vamos entender né porque ele é bem miudinho muito bonitinho de fácil cultivo e tá aí então a resposta da Deise Machado tá Deise espero que tenha tirado suas dúvidas aí muito obrigado por comentar o vídeo tá e a quarta pergunta é da Edilene Aparecida amiga quantas horas de sol elas pegam? aquelas ali em torno das quatorze horas né elas pegam o sol desde a manhãzinha o sol nasce até em torno de quatorze horas que é onde pega a sombra da casa né ali começa as quatorze horas começa a aparecer sombra nelas e então durante a tarde elas não pegam o sol ficam na sombra ficam na sombra ficam na sombra e... então muito obrigado Edilene Aparecida pela pergunta tá vamos pra quinta pergunta e a Roseli Nunes então comentou o seguinte boa noite lindas plantas parabéns muito obrigado Roseli e como chama essa suculenta que está atrás da Alcanoshoi variegata e ao lado da Milis então a gente deu uma olhadinha no vídeo de novo para identificar qual ela estava falando né e vai estar aparecendo aqui no vídeo e essa é a Pacifitum longfolium é linda né gente como vocês estão vendo na imagem aí é muito linda essa planta ela é de porte maior como vocês estão vendo né ela cresce bastante então precisa de um vasinho bem bem considerável é e essas foram as cinco perguntas então que a gente escolheu aleatoriamente que me diz a Fábio mas queremos completar assim ó com uma porquinha que virou a gente já sabia se era um porquinho ou uma porquinha o pessoal comentou bastante o nome lá gente eu amei os nomes que vocês mandaram veio tanto o nome eu ri tanto até ontem de noite ainda estava mostrando para o Wanner vendo os comentários e rindo dos nomes engraçados que vocês mandaram teve até um nome que eu até comentei com ele que é de um vizinho nosso lá de fora o Astrogildo gente a participação de vocês é muito legal gente foi muito legal mas eu escolhi um nome gente assim porque eu adorei aquele ali e aí quando eu mostrei para o Wanner ele disse não tem que ser esse mesmo é um nome assim de um personagem de uma personagem de um desenho que eu assisti quando criança e que meus filhos assistiram e certamente meus netos irão assistir duvido que vocês nunca tenham assistido então o desenho a animação né do porquinho Wilbert e a Charlotte que foi o nome escolhido então para porquinha né a Charlotte então na história no filme é uma aranha e o desenho tem um redor muito legal e desde pequeno eu lembro dessa história assisti junto com meus filhos de novo né novamente há pouco tempo até e Charlotte então vai ser o nome da porquinha e quem escolheu foi a Ana Lúcia Muniz olha o que ela botou Genésio e sua esposa Charlotte em homenagem a aranha do filme o porquinho Wilbert que tal? e então nós gostamos muito Ana Lúcia e vai ser Charlotte o nome da minha porquinha tá aparecendo imagens então da porquinha agora da porquinha não agora aparecendo imagens da Charlotte já tá até com o lacinho e tudo gente porque até então eu não sabia se ia ser porquinha ou porquinho né mas então agora é o Genésio e a Charlotte e agora falta um filhinho gente se alguém quiser me mandar um porquinho pequenininho estou aceitando porque eu não tô achando aqui tá aqui nossa metade então prontinha pra ir pra terra faz dois dias que ela tá esperando nós vamos fazer isso agora mas antes eu tenho uma novidade pra contar pra vocês temos uma caixa postal gente o pessoal sempre nos pede nosso endereço pra nos mandar cartinhas, mimos então agora temos um endereço por motivo de segurança a gente nunca deixava nosso endereço residencial na descrição mas agora vamos deixar a caixa postal e quem quiser tá lá né essa semana mesmo tá chegando um presentinho bem especial aqui pra nós estamos felizes a gente mostra no próximo vídeo vamos plantar a metálica então respondendo então a outra pergunta que quase em todos os vídeos tem né o pessoal pergunta muito o que que é essa coisinha branquinha que a gente tem aqui ó se é casca de ovo vou mostrar pra vocês o que que é quem já viu o vídeo lá do substrato vai saber o que que é né mas é vermiculita ó então essa isso que vocês estão vendo branquinha aqui é a vermiculita que a gente mistura nesse substrato eu misturei um pouco a mais tá eu quero ele mais aerado a gente tá fazendo uns testes aqui pra ver né como é que vai funcionar então tá respondido ó é vermiculita mostra aqui no pacotinho como tá vendo vermiculita material muito leve mostra dentro do pacotinho e que substitui muito bem a areia né gente muito leve mesmo gente nem se compara com areia tá muito leve agora vamos então plantar a nossa metálica faz dois dias então que ela tá com a canela que ela foi cortada e a gente colocou canela como vocês viram no início do vídeo agora eu vou ajeitar aqui aquele outro galinho que também a fab cortou vocês lembram né vou botar aqui junto tá plantado a nossa metálica então agora o que que vai acontecer eu não vou molhar hoje vou deixar para molhar daqui uns dois dias né e não vou expor ao sol logo também apesar dessa planta ser de sol pleno já estava adaptado ao sol por que que eu não vou expor ao sol ainda ela vai desidratar porque ela não tem raiz né vai desidratar muito fácil então eu vou deixar em um ambiente com bastante claridade e assim que tiver enraizado eu vou mostrar para vocês novamente a gente vai desenterrar mostrar como é que foi o enraizamento dela quanto tempo vai levar se não der certo a gente vai mostrar também se ela não se recuperar eu vou mostrar também com certeza eu quero que vocês acompanhem todo o processo né e sobrou folhas aqui que eu vou pôr num berçário né para ver se enraiza a gente colocou canela também ó as outras folhinhas alguma delas pode não não querer brotar por estar muito murcha né mas eu vou colocar todas igual depois eu mostro para vocês também então vamos aguardar agora né como vai ser a recuperação da nossa quevera metálica vamos só aguardar então antes de encerrar o vídeo eu quero agradecer a todos vocês que comentaram o nome dessa linda aqui ó porque eu estava falando errado eu estava falando aleantos né Vanna e é a elantos isso um monte de gente comentou é muito obrigada gente também tenho que mandar um beijo para uma querida que eu encontrei ontem que é inscrita aqui do canal veio me dar um abraço e um beijo disse que gosta muito dos vídeos só que eu esqueci de pedir o nome dela mas ela sabe então um beijo para ti muito obrigado então por assistir o vídeo esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo tudo de bom fiquem todos com Deus tchau tchau